Não, tipo, estou olhando a um espaço. Se ela está confusa, não... ...eu vou botar sempre em cima dela. Não, 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 não. Está lá certo. Está confuso. Você está lá na marca de participação. É a me calda que não é o espaço que ela quer. Se ela está confusa, também não sabe o que quer. Por isso... Dizemos que ela não sabe o que quer. Sim. Ainda por causa do outro namorado dela. Sim. Mas eles ainda... Há uma possibilidade de voltar, ou é que ele já acabou? Definitivamente. Não sei, não sei. Ela diz que nunca é bom voltar, ou assim, mas nunca sabes quando... Nunca está resolvido, nunca sabes. Mas... Não é... São coisas que acontecem. Eu não sabia que ela tinha, assim... Coisas mal resolvidas. Eu acho que... Às vezes ela, se calhar... Tipo, às vezes tem lombrazas, ou assim, percebes? Ela precisa ter essas fases, porque ainda... Se calhar tem essas lembranças, sim. Portanto, ela está ainda aí no vai, não vai. Mas é sempre mais... Vai ser sempre mais para o vai. Ou seja, agora se calhar ela está neste momento, mas amanhã já está ué da bem contigo. Ah, mas... Mas nem... Não é ela que está mal comigo, percebes? Eu colho todas as costas. Nem sequer estou aí até com ela, nem nada. Ah, ok. Não é ela que não bem está comigo. E na última vez foi a festa, assim, e... E... Ela disse... Ah, Karina, olha uma cena para ficar joia tonta. Começaram a dar a roda. E ela disse... Ah, o Renato já me tinha dito isso a uma hora atrás. E ela disse... Ui, o que, o que, o que? Tipo, é que ela se tende a andar, assim, à volta, a fazer as TV... E ficando assim meio-vito, assim... E ela disse isso a Karina, e a Karina disse... Ah, o Renato já me tinha dito isso a uma hora. E ela disse... A dançar, normal. E fui a lidar a dançar com ela, tipo, na piscina também. Quando acabou a música, depois ela foi, tipo... Foi a vida dela, foi a minha vida também. Para o momento, se calhar, o que acontecia... Eu ia dar-lhe um beijo ou assim... E voltava tudo ao normal. Mas agora não... E não sentes que ela também não tem vindo atrás agora? Ah, não, porque... Ela raramente vem atrás. Se calhar como também fez aquelas duas coisas... E pensava que eu ia ficar logo assim como ela, ou assim... E eu não fico aí, não sei... Não sei, mas não é, pá... Ok, são coisas que acontecem, normal. Um bolsar a criticá-la quando... Já me aconteceu o mesmo por isso. Teste duas ou duas coisas. Teste dois chás no teu. Não é? Ficou mais forte. Chá preto. Pedro, tu tá dentro do campo, Pedro. Alto. Eu sempre calmo em cima. Ou seis. Tás dentro do campo, pô. Ah... Estás dentro do campo. Pedro, Pedro. Tem que ser o guarda. Ok. Dá 9-6 para ele. 9-6? Ok. Vou botar ali. Aí mesmo, Pedro. Posso fazer assim? Alto. Alto. Alto onde? Olha aqui. Olha aqui. Alto, alto, mano. Olha aqui. Almost Come on no botan. Anda está lá? Não há地方 aqui. Está lá? Cor Tammy. Ótmias está aqui. Ya, aqui? Vá aí.